Ainda governador Vladares, um idoso de 72 anos ficou ferido em um acidente na BR-259. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, trata-se de uma batida entre dois veículos. Olha lá, estrago. Nosso Deus, é o Miguel Brasco que vai contar desse caso pra gente aqui, né? Esse acidente foi na BR-259, né Miguel? Foi sim, Nico, e foi no trecho que corresponde ao quilômetro 164, viu? O idoso contou para a Polícia Militar Rodoviária que seguia sentido ao bairro Conjunto CIR, quando um motorista que trafegava no sentido contrário fez uma ultrapassagem. Então, para não bater de frente com este motorista, o idoso jogou o carro para a lateral direita da pista, mas com isso acabou batendo em um carro, em um automóvel que estava estacionado, prestando assistência mecânica para um caminhão. Mas com o impacto da batida, o carro do idoso caiu em um barranco. Então, o motorista do veículo que estava estacionado desceu e ajudou a vítima que ficou ferida. Com isso, as equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas, profissionais do SAMU estiveram no local e encaminharam o homem para um hospital particular aqui da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso sofreu uma pancada na cabeça e um corte na testa. Portanto, ele permanece em observação. Nico? Informação, hein, Miguel? Melhoras para ele, né? Melhoras para ele, né? É, tomar cuidado. Nossas rodovias é daqui para ali, viu, gente? É daqui para ali para ter tragédia. Nossas rodovias é daqui para ali.